Eu tinha cadeiras que ia lá e ficava a olhar para aquilo, tipo, análise social, não, porquê? Eu não preciso disto, isto não está a trazer qualquer tipo de benefício, eu estou lá só para fazer uma cadeira. E eu acho que principalmente quando saímos da escola, a universidade não é para seguir o mesmo caminho que a escola, é para nós fazermos aquilo que estamos a gostar. Portanto, termos cadeiras obrigatórias também acho que é... não é ridículo, mas não faz sentido.